Fala galera, beleza? Tô aqui dando a Captur, tem uma Captur aqui na frente É só pra reforçar, tá? Que eu gravei o vídeo do Logan, quem viu o vídeo do Logan aí Pra dizer que aquele preço de R$ 65.900 É na cor vermelha, que é a cor básica A cor branca, igual aquele ali que eu gravei agora Esse branco ali, ó Tem R$ 750,00 Aquela cor branca ali é R$ 750,00 Outras cores, como preto, cores metálicas São R$ 1.000 e pouco, que o vendedor me falou, tá? Mas mesmo assim ainda fica abaixo dos R$ 70.000 E é o Logan Top de linha Eu tô mostrando aqui um pouco dessa Captur pra vocês Tá? Botão Start e Stop ali, ó Multimedia Tá falando que a bateria tá fraca no carro Deixa eu ligar aqui o seu painel da Captur Aqui tem a função do controle de estabilidade Sensor de estacionamento Aqui é o controle do farol Carro bem bonito, ó É um rapaz de agonia a Captur da frente Aqui é a porta da Captur Maçaninha tá encromada Aqui é o comando do vidro Tranamento Do vidro transido O retrovisor tem que ir pra agitamento elétrico Ó Você tem que segurar o botão pra poder ele funcionar Pelo menos pra fechar eu tive que segurar pra abrir só foi um toque só Aqui você fecha o retrovisor Que você escolhe, ó, lado direito e lado esquerdo pra poder regular o retrovisor Os bancos do carro eu gostei Gostei desse couro, esse desenho aqui, ó Parece É bem bacana, ó Tá vendo? Essa costura aqui Encosto de cabeça largo Ali é a luz de leitura Deixa eu ver se tá Ah, pronto Tá vendo? Interior do carro é bem bacana Teto preto Aqui também tem as luzes de leitura dianteira Aqui você liga todas as luzes Aqui só as laterais Tá com plástico Aqui tem o espelho Câmbio automático CVT Aqui tem um encosto de braço Aqui no meio É basicamente o mesmo do Logan Só que aqui tem o acionamentozinho do cromado Aqui, ó Aqui embaixo fica o comando do piloto automático De velocidade Você bota ali 100 por hora Aperta aqui Ele marca aqui E você desliga Aqui o eco Aqui é o botão eco Deixa eu ver se dá pra pegar Fica aqui, ó Aqui tá escrito eco O carro vai ficar mais econômico Aqui tem tomadinha 12 volts Porta treco Aqui a porta de trás da Capto Aqui é tudo plástico E aqui tem tipo uma bufadinha Um pedacinho macio do carro Pra você apoiar o braço O banco traseiro tá com plástico Aqui é a parte de trás da Capto Aqui o cinto O carro é bacana O desenho aqui dos bancos dianteiro Vou cuidar da frente do painel O carro é o botão automático Retrovivor com seta A roda A roda diamantada Aqui, ó Na dianteira das portas Tem mais acabamento Tá vendo? Aqui, ó Aqui tem macio Aqui também é macio Plástico duro No restante das portas Aqui é a saída de som Porta treco Black piano E aqui o acionamento dos vidros Saída de ar-condicionado Igual do logo Porta luva Aqui, ó Tomadinha 12 volts Deixa eu ver se pega aqui Aqui, ó O botão do eco Dá pra ver? Agora dá pra ver melhor Tá vendo? Bonita a Capto Volante couro Parecido com o do Logan também Isso aqui é comum no Genoa Não sei se vai pegar Tá vendo? Aqui é o comando do rádio Aumenta, diminui Aqui também É do Viva Voz Do Bluetooth Aqui você aumenta, ó Aqui Você aciona O piloto automático E aqui você pode aumentar E subir a velocidade Aqui é pra avisar Se tá sem cinto Tá vendo? Então Uma passada rápida Aqui na Capto Pra vocês Tá? Mostro agora por fora Aqui é o Tank de combustível Traseira do carro Vocês poderem ver Essa Capto é a top de linha Tem câmera de ré Tem câmera de ré Retrovisor dela em Black Piano Tem um pisco aqui Porém o teto não é Black Piano Tem concessionárias da Renault Que colocam o teto Black Piano Como opcional No desenvolvimento Aqui tá o consumo dela 10.5% no teto Black Piano 10.5% na cidade Na gasolina E 11.7% na estrada No etanol 7.2% E na estrada 8.1% Vou mostrar pra vocês Aqui ó Essa assinatura Aqui em LED Galera Fiquei sabendo Vi umas imagens Na internet Parece que Países Lá pra fora Na Europa Já tem a Capto nova Mudou Frente Não sei quando Esse carro vai vir pra cá Não tem previsão Mas mudou Na terna traseira Também A terna traseira Ela invade mais aqui Tem uns LEDs Mas por enquanto A Capto é essa daí mesmo Valeu Não tem muito o que falar O carro já Conhecido Mas Fiquei bacana aí Um SUV né Passar aqui pra vocês Um pouco da experiência Do carro aí Só não tá com preço Tá galera Vi ali Mas tá sem preço Ali Mas Um preço De uma Capto Dessa daqui Gera em torno Mais de R$ 85.000 Pelo que eu Pelo que eu vi Tá Tem esse porta Treco aqui ó No painel Eu vou ver o preço Direitinho Depois eu posto aí No link do vídeo Valeu galera Vou tá postando aí Pra vocês Vídeos novos aí Na semana Não esquece De dar seu like Comentar aí E se inscreve no canal Valeu galera Forte abraço aí Tamo junto Valeu